E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan e olha só, nesse vídeo de hoje eu quero apresentar a vocês o Franklin, que é um dos músicos do Pocket Bravery, é, há um tempo atrás vocês já viram o João Paulo, e o link tá aparecendo aqui no SCART, que é um dos nossos músicos, e agora vocês verão o Franklin, e vejam, o Franklin, ele tem um canal no YouTube, o Tokurei, Olha só uma das coisinhas que ele já fez Bom, tá bom até aqui né? No final do vídeo vocês terminam de assistir, porque agora deixa o próprio Franklin falar um pouquinho com a gente, tá bom? Ele deixou um recadinho aí, bem legal, e já aviso de antemão, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado do canal do Franklin, tá? Então tipo, quando terminar de assistir o vídeo aqui, vão lá no canal do Franklin, se inscrevam lá, porque ele faz uns covers, umas paradas lá muito maneiras, muito iradas, beleza? Então sem enrolação, Franklin, fica com a voz aí irmão Fala pessoal, meu nome é Franklin, talvez você já me conheça de outros vídeos, eu tenho um canal de trilhas sonoras, no caso covers, de tokusatsu anime e trilhas sonoras de jogos também, e junto com o JP, que já se apresentou aqui pra vocês em outro vídeo, a gente vai fazer, a gente tá trabalhando na verdade, no áudio do Pocket Bravery, e por que eu digo no áudio e não só na composição? No fim das contas, a gente tá fazendo composição sim, a gente tá fazendo trilhas sonoras de personagem, trilhas sonoras de telas em geral, de abertura e tal, mas a gente também tá trabalhando com sound effects, tanto de luta, quanto tratamento de voz dos personagens, tratamento da narração, então a gente tá fazendo um trabalho bem legal, quer dizer, a gente espera fazer um trabalho bem legal dentro do Pocket Bravery em todos os aspectos possíveis do áudio Bom, se você tem acompanhado o Pocket Bravery nas mídias e tal, se você teve por exemplo a oportunidade de testar o alfa ou só de ver um vídeo do alfa da galera testando, você pode ver que tá tendo um carinho muito grande com a parte gráfica, tá tendo um carinho muito grande com o gameplay, a galera tá pegando todos os feedbacks aí que rolaram da comunidade de quem pôde testar o alfa, então o que resta pra nós no áudio é responder a altura, é pegar essa parte gráfica que tá muito legal, é pegar esse gameplay que tá muito legal, obviamente eu pude testar o alfa também, e responder a altura, que é entregar um áudio que ele fique agradável pra você ouvir, é entregar uma composição que não canse, porque pô, a gente gasta umas boas horas, ninguém joga 10 minutos de jogo de luta né cara, então você vai pegar um online, você vai pegar um amigo seu, é ver se você jogar duas, três, quatro horas às vezes de jogo de luta ou de jogo qualquer, e a trilha tem que ser agradável em todo esse tempo, ela não pode ser insuportável, pelo contrário, ela tem que virar aquele chiclete, Essa é a missão que caiu no nosso colo pra gente entregar aí junto com o Plocket Bravery Falando um pouco de mim agora, eu toco desde os 13, ou melhor, eu ganhei meu primeiro teclado aos 13, e de lá pra cá são mais de 20 anos na música, então eu passei por vários instrumentos, toquei bateria, baixo, guitarra, cantei, isso em bandas, em situações diversas na igreja e tal, e eu sempre gostei de compor, eu sempre gostei de gravar minhas próprias coisas, assim, numa fita, da forma que desce, no celular, na mão E em 2006, mais ou menos, eu comecei a aprender um pouco mais sobre gravar amadoramente, assim, em casa, com uns programas e tal, e de lá pra cá eu venho me gravando, né, gravando minhas próprias coisas Há pouco mais de um ano eu comecei meu canal aí fazendo covers e tal, e tá sendo muito legal, e aí me traz aonde eu entrei aí no Plocket Bravery, encontrar o John Bom, resumindo um pouco a história, pelo mês de 2019, eu comecei a pesquisar alguma coisa sobre áudio pra games, e eu já acompanhava o Trajes Fatais, por exemplo Mas a minha ideia com o áudio pra games era, sei lá, botar a memória no Asset Store, alguma coisa assim, pelo gostar de compor e tal E eu comecei a pesquisar, eu vi lá alguns cursos, e mais nada me animasse tanto assim Inclusive eu cheguei a oferecer meus serviços de composição pro Trajes Fatais, alguns anos atrás, inclusive E justamente por causa do Trajes Fatais eu encontrei o canal do John, em um vídeo dele falando que tava saindo da Onanin e tal O Trajes Fatais, explicando os motivos, e que ele tava iniciando um projeto novo, que era o Pocket Bravery Que era a versão Pocket de outro jogo e tal, aquela coisa toda E eu vi ele falar de muita coisa, mas eu não vi ele falar de áudio Eu falei, opa, temos um... algo a ser explorado aí Aí procurei ele no Twitter, entrei em contato com ele Ele disse que tava quase se fechando com uma empresa, mas não tinha muita certeza Aí tinha outras pessoas que tinham se oferecido pra vaga Aí a gente conversou, e a gente chegou a um teste Ah, vamos fazer um teste aí, a CT tá comprando uma música pro Nuno Que é o personagem principal E outras pessoas vão tentar O que ficar mais próximo do que a gente espera, o que fizer mais sentido com o Nuno O Nuno A gente traz pro time Aí eu falei, show, beleza Isso foi no final de semana Aí quando foi na segunda Sabe quando você entrega uma coisa, mas você não tá satisfeito, sabe? Eu acho que não colava com o Nuno E aí eu entreguei pro Jonathan, falei, pô Jonathan, tu tá aqui Não curti tanto o que eu fiz na semana Não sei se foi um tempo pouco, mas a cabeça não tava legal Composição tem nessas coisas, arte tem nessas coisas, né? Mas, no entretempo, eu tava aqui brincando com o teclado e tal E saiu esse tema aqui Que pode servir pra outra coisa, né? Porque ele tinha me falado dos três personagens do Beta Que vão ser a Ximena, o Sebastian e o Nuno E eu já tinha pensado aí no Sebastian, talvez E aí eu fiz uma tria pra ele E aí ele falou, cara, é realmente, esse do Nuno não colou Essa aqui não é muito a cara do Sebastian também Mas ela é muito boa e ela pode ser usada em outro momento E aí, em contrapartida, que fez o teste também no final de semana foi o JP E aí foi isso, acabamos os dois trabalhando juntos JP e eu, né? O John acabou oferecendo pra gente trabalhar os dois Em vez de competir, a gente acabou cooperando aí Eu consegui trabalhar ativamente na música do Nuno também Mais na parte dos detalhes e da composição Enquanto que o JP deu a ideia principal, vamos dizer assim Um pouco da minha história com os jogos de luta Ela vem desde o Atari, na verdade Porque em 92 ou 93, que foi quando chegou um Atari na minha casa Eu morava no querido do Pará, então as coisas chegavam um pouco atrasadas mesmo Dos poucos jogos que vieram, veio, sei lá, He the Ray, veio Pac-Man, veio Halloween e veio Boxing E o Boxing já era o meu favorito Os 8-bits eu pulei praticamente, joguei muito pouco E não lembro de ter jogado nenhum jogo de luta 8-bits Na verdade não me lembro de cabeça de um jogo de luta 8-bits E aí foi quando começou aquela era Ou melhor, eu voltei para o videogame na era do 16, né Que foi 94, 5 aí que as locadoras estavam explodindo aí E na minha cidade era majoritariamente Super Nintendo E eu não podia ir para o fliperama Porque era um lugar muito mal frequentado Tipo, na visão dos pais principalmente, né Eram caras que fumavam, fliperamas ficavam em bares e tal Então era meio estranho para mim lá na época que eu tinha, sei lá, 10, 11 anos Tanto que os fliperamas tinham e alguns antigos ainda tem, né O cinzeirinho ali em cima e tal Então para as mães era o terror, né E as locadoras eram menos piores Muitas vezes eram famílias que botavam na sacada ali o videogame e tal Dois e botavam ali muitas vezes Então já era bem menos pior Além do que a ficha era uma aposta, né Tipo, eu não sabia jogar Então eu comprava a ficha, se eu perder, eu perdi E aí? Era chatão, assim Gastar um dinheiro para você aprender a jogar Enquanto que no videogame não Você pagava a hora que você ficava lá Plus, você podia levar seu amiguinho E cada um pagava metade Ou você podia esperar ali na porta E se alguém chegasse para jogar sozinho, você jogava junto E aí tudo que eu ganhei daí para frente foi multiplayer praticamente, né Porque eu não tinha, eu não tive 8 nem 16 bits Não na época, pelo menos E aí era futebol, era corrida de moto, corrida de carro E principalmente jogos de luta E foi quando eu vivi Mortal Kombat 1, 2, 3 Ultimates Street Fighter 2 Jump Edition Turbo Super Aí um pouco de SNK, nem tanto After Fighting 1 e 2 Fatal Fury Mortal Heroes Fighting Story Eu nem sei quem publica Fight Story Para falar a verdade Mas eu joguei essa parada E pouco depois veio a próxima geração, né E aí foi quando começou a migrar a galera para o 3D O Street Fighter, cara Eu curti o 002 Eu curti quando ela foi para o 3D Aquele Street Fighter X Plus eu gostava O Mortal Kombat eu não comprei a ideia, né Achei muito ruim o Mortal Kombat 4 E aí começou a entrar aquela galera, né Tekken, Toshiden Virtua Fighter no Saturn Blood Rock Dead Red Alive Já tinha outras coisas lá e tal E essa época, de novo, né Foi aquela loucura, aquela febre E aí tinha algumas locadoras que tinham controle de arcade Aí já foi outra parada, né, cara Você pagava ali, você jogava como se fosse arcade Não gastava com ficha Não tinha aposta para mim, ainda era vantagem E aí perguntei muito, cara Cof 97, 98, 99 Que foi o último do PS1 Marvel vs Street Fighter X-Men vs Street Fighter Marvel vs Capcom Isso aí nas locadoras ainda E aí quando flipou para a geração do PS2 Eu meio que já não jogava tanto Já não tinha muito tempo Eu tinha mudado de estado, de cidade Aí acabou que ficou bastante de lado, assim O videogame na minha vida ficou abandonado Aí também veio também a febre das lan houses e tal Muito FPS, né Aí veio depois a febre do MMO e tal E disso os fighting games ficaram um pouco de lado Tanto que eu joguei muito pouco já Bem depois de Street Fighter 4 Street Fighter 5 eu não joguei E aí eu acompanho assim Tipo, ouço falar de campeonatos Vejo uma coisa aqui, uma coisa ali Mas o fighting game ficou bem de lado na minha vida E agora tá voltando, né Com essa animação de trabalhar no áudio do Pocket Bravery Jogar o Pocket Bravery É aprender a jogar Os combos são bem legais A minha pânica do jogo A galera cruza bastante, assim Capcom com o SNK Embora o Anderson e o John Sejam muito mais SNK, assim Na minha impressão E tá sendo legal, cara Tá sendo muito legal É a minha primeira experiência de jogo Esse não é o meu trabalho principal Na verdade é o trabalho com TI Numa outra empresa Trabalho com e-commerce Embora, tipo Haja um compromisso com o Pocket Bravery É, obviamente, dentro do meu tempo livre Não do meu tempo de trabalho Mas isso não tira a minha seriedade com o negócio E meu empenho em colocar a minha música Minha composição Minha experiência de vida Na composição desse jogo Da atria sonora desse jogo, claro E, cara, espero estar agradando vocês aí Espero que vocês estejam curtindo o áudio Que essas melodias fiquem Martelando na cabeça de você Por um bom tempo aí Igual o martelo na cabeça da gente As melodias de Three Fighters 2, por exemplo Até os dias de hoje Tá prometido agora Pro final de setembro O Beta E aí, por hora você tem o Nuno Mas aí você vai ter o Sebastian também Pra jogar E a Ximena A gente tá trabalhando pesado Nas músicas do Sebastian E da Ximena Pra entregar uma coisa que Faça muito sentido, assim Com os personagens Com a ideia do jogo Enfim, cara A gente tá se esforçando Pra fazer um trabalho bem legal aí Pra vocês curtirem Valeu? Abraço Até a próxima Falou E é isso, meu povo Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Não se esqueçam Vão lá no canal do Franklin Dê essa moral pra ele Se inscrevam lá Acompanhem os vídeos dele O canal dele é show de bola Com covers fantásticos E pode ser que muito em breve Ele faça algumas coisas de coffee lá Que eu sei que vocês aqui no canal Gostam bastante de coffee, tá? Isso, a gente vai ter outro show aqui Tostelou, tá? É isso, tamo junto E até o próximo vídeo Valeu! Woooo! Pew!